e é imóvel vamos falar sobre imóvel compartilhado pegar essa multipropriedade como que ele quer chamar eu vejo aqui muito tem a parte de hotel que você compra lá tem uma abre um hotel você compra lá o apartamento do hotel e aí você fica o sócio com seu fundo imobiliário ele fica recebendo daquele apartamento de hotel aqui mas agora vamos falar uma modalidade parecida mas não é essa onde você tem realmente a propriedade do seu imóvel que no apartamento você não pode se hospedar lá não você não paga você só fica lá como investidor do hotel fica só recebendo os seus dividendos lá referente os aluguéis lá dos apartamentos então isso aí então vamos lá quem sou eu meu nome é paulo né nós estamos aí da nesse canal virimane muito obrigado tá entrando deixe seu lá desse seu coraçãozinho aí com a gente e se você já viajou isso aqui é importante a não quero comprar mais ó você vai viajar por um porto de galinhas qualquer cano gravado é rio quente e você vai ser abordado por algumas pessoas então é muito importante isso aqui que eu vou falar para vocês para vocês vocês não cair uma furada né porque como é que dá esse essa abordagem você vai ali passeando tá de férias tá não sei o que e de repente você cai ali é tá na praia e é convidado para só quer ganhar tem aquele convite quer ganhar um um ingresso quer ganhar um passeio de jangada quer ganhar um almoço na churrascaria quer ganhar alguma coisa então dá um presente muito bom né muito caro né e às vezes e exige que você participe de uma palestra de meia hora que na verdade dura três três horas então pronto então muitas pessoas chegam nessas palestras aí e acabam caindo caindo ali naquela não digo armadilha caindo na empolgação pronto é o que eles estão vendendo aqui veja bem você vai sair de férias então esse vídeo é para você um dia você vai ficar em férias e isso tá em todos os lugares de férias turísticos do Brasil inteiro jericaquara em todos os lugares que que tem praia que tem lugar de férias gramado montanha tá então esse vídeo é para você para você não cair numa dessa tá entendendo para você saber o que onde é que você tá então você é abordado lá e eles estão vendendo uma participação de um imóvel primeiro pergunta você gosta de férias você gosta não sei o que aquela coisa toda eu gosto e aí ele vai dizer ó você você entrar comprar uma cota aqui desse resort você vai ter a oportunidade de entrar de férias né você vai ter um alguns dias que eu vou já explicar como é e você acaba tendo ali a oportunidade de vir ali em vez de ter aquela casa aí eles falam em vez de ter aquela casa de praia e fica lá cheio de manutenção inclusive que quando eu for reeditar vou colocar eu aqui em cima aqui né minha foto aqui consertando telhado de casa de praia capinando o quintal aquelas coisas todas da casa de praia lá e realmente eles têm razão nesse sentido mas o que é isso vamos lá você vai lá compra uma uma cota compra um apartamento num resort tem um resort de 400 apartamento mas é um resort muito caro um resort muito caro é ele está em torno estão vendendo esse apartamento por torno de dois milhões e meio é muito dinheiro com kitnet é um kitnet que vai custar dois milhões e meio mas você não vai conseguir pagar não então tô fora isso aí dois milhões e meio para mim mas não preste atenção você vai comprar algumas semanas que seria as cotas né no caso digamos você comprou duas é uma cota da 14 dias então você tem duas semanas uma semana na alta temporada uma semana na baixa e você vai poder escolher as suas férias você vai poder ir lá durante duas semanas e o o resto do ano quem vai pagar daquele apartamento lá tem um apartamento número 10 no primeiro andar então aquele apartamento lá vai ter um exemplo também vinte e vinte e seis sócios tem um estudo tem uma legislação que prevê tanta quantidade de sócio mínimo a quantidade de sócio máxima e alguma coisa desse tipo então você compra lá você é sócio daquele aparte hotel resumindo né você é um cotista você é um sócio você é um proprietário então o que que eles estão vendendo estão vendendo propriedades você pronto eles não vão explicar direito para você você vai naquele não vai saber o que que você tá fazendo aí no final das três horas sim você vai estar sabendo por isso que demora três horas é um negócio muito complicado para você aprender em meia hora então é que que você tem que fazer para se proteger numa situação dessa né e o negócio é tão envolvente pega lá envolve porque existe uma técnica de marketing eu trabalho com Marte já desde os anos 90 então para mim foi fácil cheguei lá eu sabia tudo aquela técnica de Marte e isso que não sei o que funil todo né vai passando pelo funil aquela coisa toda é todas as técnicas de Marte lá eu já estudei e já pratico desde os anos 90 desde os anos 90 então para mim foi fácil é eu só precisava saber algumas coisas que eu vou ensinar para vocês aqui você pronto você vai estar comprando é um apartamento um negócio assim é um negócio físico ó já dizia meu avô quem compra imóvel não erra meu avô tava tava certo ele faleceu tava certo quando você compra imóvel é imóvel são investimentos conservadores isso entendeu é longo prazo aí pronto você compra ali aquela participação daquele imóvel e você acaba sendo sócio ali daquele apartamento sendo que dessa vez você tem duas semanas no ano para poder é curtir suas férias lá e como eu disse um investimento de dois milhões e meio vai sair tudo quebrado para 26 no no caso né 20 digamos 26 cotista daquela daquela unidade 26 vai dividir tudo vai dividir o IPTU 26 vão dividir é vão dividir o condomínio porque é uma propriedade condominal apesar de ser um hotel tal é condominal e pronto então sai barato condomínio sai por 120 reais 200 reais nessa faixa então tá dentro do do orçamento de cada um de cada um dos participantes aí né é pronto então você passa a ser dono né eu tenho outros vídeos aqui que isso aqui é um negócio que é um três horas tô tentando explicar em dez minutos entendeu já estamos com seis minutos aqui então na verdade você tem que saber como é que você faz você tem que saber que se aquela empresa empresa séria porque é muito rápido quando você vai comprar uma casa você tá comprando um imóvel você vai comprar uma casa você vai passar a comprar em meia hora aquela casa eu quero não não é assim não é assim você leva você pesquisa você vê o seu orçamento você vê o que o financiamento você vê se é uma região ou você vê isso então é demorado você passa às vezes anos anos para você comprar uma casa porque não pela falta do dinheiro mas porque você tá ali pesquisando saber se que o orçamento vai tocar pronto e ali você vai ter que fazer isso em meia hora então você vai comprar um imóvel em meia hora que na verdade você compra imóvel em um ano você faz que você compra um imóvel então já aí começa um erro aí né então como é que a gente tem que fazer então começa um erro que se você cair numa empresa ruim né você acaba quebrando a cara é vamos lá é vantagem ou não é vantagem vou explicar para vocês aqui se é uma vantagem ou não é vantagem primeiro você tem que saber se a empresa serve então já começa a pesquisar de agora mas não vou comprar nunca não você vai participar meu amigo não tem essa eles estão em todos os lugares estão em todos os lugares estão em gramado estão em seguida estão em toda a região mundial isso aí então você vai cair você vai cair se você cair depois você não vem a reclamar aqui no nos comentários que caiu nessa bom então pronto você precisa saber se é uma empresa séria existe empresas sérias é igual comprar eles ou essas empresas é semelhante as empresas loteamento eu tenho aqui vários vídeos aqui é dizendo que comprar loteamento é uma furada não que você adquiriu lote é uma furada a questão do vai subindo vai subindo preço vai subindo pronto essa questão é que é um dos vários problemas é um do primeiro que é bom esse negócio é bom porque você tá comprando imóvel e se você daqui a 20 anos tentar comprar você não vai conseguir comprar você vai ter uma valorização daqui a 20 anos e você vai deixar para a sua possibilidade então pronto então isso aí é muito bom primeiro ponto segundo ponto é ruim é porque é às vezes não cabe dentro do orçamento no orçamento inicial tá tá beleza mas vai aumentando a percepção de opa quebrei a cara loteamento lá no loteamento então às vezes por isso que eu digo comprar loteamento a franta é melhor juntar aquela coisa não entrada maior facilite cuidar dos conjuros então é isso aí essa é a mesma coisa que tem que fazer a gente tem que saber recapitulando se a empresa é boa se é uma empresa é que não faz faca trua que essa empresa que não tenta empurrar qualquer coisa é uma empresa séria se você comprou uma empresa séria você tá cumprindo o primeiro passo bom cumprindo o primeiro passo a fazer um bom negócio é segundo que você tem que é a prestação tem que se adequar dentro do seu celular você vai na metade do caminho 60 são 60 meses na brincadeira não lá pelos 30 meses eu não quero aí vai tentar desistir pé paga muito para você perder um bocado aí você diz que o negócio é uma furada não não é furada é o seu salário que não está adequado com as prestações tem que saber se esse outro salário está adequado para isso também tem uma solução bom dia bebê bom dia olha acabei de ficar sabendo que agora você é um dos mais novos proprietários de um dos nossos desempreendimentos da Gave Resorts olha seja muito bem-vindo e pode ter certeza que a Gave está trabalhando forte para construir os mais incríveis Resorts do Brasil e garantir uma experiência inesquecível para você para toda a sua família seus amigos na sua nova casa de férias em breve suas férias vão ser curtidas nos destinos mais bonitos do Brasil com o senhor da Gave Resorts de qualidade bora multiplicar a felicidade bom dia de conhecer uma maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa investindo quase nada e conquistar todos os seus sonhos clique no link abaixo da descrição e